Música A questão do aborto foi tema do programa Por Dentro do Governo, com a secretária de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais. Acompanhe. Nós estamos numa parceria com o Ministério da Saúde, que tem a responsabilidade de fazer a questão efetiva do caso do aborto legal e nós já estamos fazendo, capacitando também os profissionais que estão na base, porque é uma parceria que nós fazemos com o Ministério, para que os hospitais, o credenciamento também dos hospitais, dessa mulher que sofre o estupro, para que ela tenha o seu direito respeitado, que esse profissional atenda com dignidade. Em relação à questão do aborto, nós estamos trabalhando, intensificando a lei do planejamento familiar, para que nós possamos, isso já tem vários debates, inclusive com a bancada feminina, que nós estamos trabalhando bastante mesmo nessa relação com o Congresso Nacional, para que nós possamos fazer com que a lei de planejamento familiar, que tem mais de 20 anos, ela venha a ser implementada. Ou seja, que o homem, a mulher e o casal tenham todo o direito aos métodos contraceptivos, todos os tipos de métodos contraceptivos e fazer essa divulgação. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo muito forte com o Ministério da Saúde, para que nós possamos diminuir, no caso, porque nós temos mais de 60% das mulheres que engravidam, elas não queriam. Ou seja, foi uma coisa que fugiu do seu planejamento. Então, significa que nós temos que também dar para essa mulher métodos contraceptivos que nós temos na lei. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, para que nós possamos fazer com que também, em cada canto desse país, essa relação, incluindo as secretarias locais. Ou seja, porque na relação com, quando se fala na saúde da mulher, você tem que ouvir a mulher. Então, é preciso que lá na ponta, lá no município, quando você tem uma coordenadoria da mulher, que você tenha essa coordenadoria, que ela discuta também as ações de saúde pública, para que ela possa interagir e dar um resultado em relação à questão do aborto. Legenda Adriana Zanotto